Na 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 Hey bro Eu sou Jusquinha Mano acho que eu to meio resfriado Sério, olha isso aqui ó, meu nariz tá doendo tudo Eu to tossino espirrando o tempo Hey bro, eu sou o João Zio E toll trazendo mais um vídeo aqui para o canal E o vídeo de hoje vai ser um vídeo onde eu vou dar um presente Para a minha irmãzinha, para a Maria Mas antes se você não for inscrito No canal já se inscreve no canal pra você assistir o vídeo Tem que ser inscrito no canal em Se você não for inscrito Então se você é aí embaixo no botãozinho vermelho Se inscreve, rumo a 4 milhões de inscritos Aqui no canal, vim comigo em Die Frater Então se inscreve no canal e vamos pro vídeo Desde que eu sou criança, na minha casa sempre teve vários cachorros Sempre teve 3, 4, 5 cachorros Na minha casa, e durante minha vida inteira A gente já teve vários cachorros, né mano Porque tipo, os cachorros acabam morrendo e tudo mais Eu mesmo já tive vários cachorros que acabou falecendo Tive uma cachorra Sara, que era uma Yorkshire Que tinha 12, 13 anos quando ela morreu Tipo, ela é a cachorra que me deixa mais triste de lembrar Sabe, só de lembrar dela eu já fico muito triste Porque ela é a minha cachorrinha que eu tinha de criança Até agora há pouco, e ela faleceu agora há pouco E mas tá bom, sem tristeza, bro Sem tristeza aqui no vídeo, bro E como eu sempre tive muito cachorro, funcionava basicamente assim Eu tinha um cachorro pra mim, particular, meu Mesmo o cachorro sendo da minha mãe e do meu pai Tipo, o cachorro era de todo mundo, mas eu tinha o meu específico Minha mãe sempre teve o dela específico E meu pai sempre teve o dele específico Mas se a gente tivesse 5 cachorros, por exemplo Eu tinha 2 específicos, minha mãe tinha 1 específico E meu pai 1 específico Deu pra entender mais ou menos como que funciona? Aqui em casa é tipo uma tradição, bro Você vem no quarto da minha mãe e já tá a Vitorinha aqui, né, Vitória? Pra fazer um carinho em você, minha coisa linda Olha que coisa mais fofa do mundo Eita, que isso A Vitória, mesmo sendo uma cachorra minha e do meu pai Ela é cachorra exclusiva da minha mãe Então a Vitória é uma cachorra da minha mãe, bro Vitória, você sabe cadê a Babi, sua irmã? Hein, eu preciso falar com ela Não, meu Deus, eu pare de ser fofa assim Babi, vem cá, vem O que você tá fazendo embaixo dessa cama aí, meu? Vem cá, vem Babi logo, caramba Vem cá, cadê você? Aí tem essa coisinha mais linda do mundo aqui, ó Que é a Babi Né, Babi? Dá um beijinho aqui em mim Ai, 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 ai Para de ser coisa fofa assim desse jeito Meu Deus do céu A Babi é uma cachorra também da minha mãe Então a Vitória e a Babi, ela é da minha mãe E agora tem uns cachorros específicos meu e do meu pai Que é o Kelph, o Stifler e o Branquinho O único específico do meu pai é o Stifler Tanto que ele nem tá aqui em casa Meu pai tá no pet shop dele e o Stifler tá com ele O Stifler é o cachorro que segue meu pai Pra onde meu pai for, sério Meu pai for viajar Qualquer coisa o Stifler vai junto Ele é muito inteligente, tá abelhando Ele vai pra todo canto com meu pai E cachorro específico meu Era o Kelph e o Branquinho O Kelph é um mês atrás, mais ou menos Ele teve um problema de câncer Ele já tava com esse problema e tudo mais Só que ficou muito pior E o Kelph acabou morrendo um mês atrás Entendeu? E o Kelph era um cachorro específico meu Que era um grandão Ele aparecia em vários vídeos Vai passar um trecho do Kelph pra vocês Em um vídeo meu aí E quando ele faleceu Eu fiquei muito triste Fiquei muito, muito, muito triste Só que a vida é assim, né gente Então não teve o que fazer Era um cachorro que eu gostava demais Demais, demais, demais A gente tá com ele há muito, muito tempo E a gente não tinha nenhum cachorro grande O nosso único cachorro grande, grande mesmo Era o Kelph Eu brincava com ele na rua Mano, era... Ah, não pode falar das coisas Eu fico triste, bro Sou emotivo Sou sensível Então atualmente o meu cachorro Que eu cuido é só o Branquinho Então eu cuido do Branquinho Meu pai cuida do Stifler E minha mãe cuida da Vitória E da Babi E nesse caso todo A Maria não tem nenhum cachorro Então a gente ia dar a Babi pra Maria A Babi é aquela bem fofinha Que eu tava aqui na cama com ela agora há pouco Só que o sonho da Maria Era ter o Branquinho pra ela E eu ia dar o Branquinho pra ela Ia deixar o Branquinho com ela Gente, é assim Tipo, ela cuida do Branquinho Ela dá comida pro Branquinho Leva o Branquinho pra passear Eu levava o Kelph e o Branquinho pra passear Meu pai leva o Stifler Minha mãe é a Babi e a Vitória Sabe? É bem assim mesmo, sabe? Mas tipo, a gente dá amor pra todos Isso a gente faz só porque a gente sempre fez E acha legal Eu ia dar o Branquinho pra Maria E ia continuar com o Kelph Só que como o Kelph veio a morrer Esses tempos aí Vem a falecer Ia ficar sem cachorro nenhum Se eu desse o Branquinho pra Maria Então a gente ia dar a Babi pra Maria A Maria ficou super feliz Ela ama a Babi também Ela ama todos, né? A Maria fica brincando com os cachorros o dia inteiro Só que ela quer muito o Branquinho Ela sempre quis muito o Branquinho Desde quando a Maria veio morar aqui Ela sempre foi apaixonada pelo Branquinho O Branquinho sempre foi apaixonado por ela E basicamente Eu vou dar o Branquinho pra ela hoje E eu vou ficar com a Vitória pra mim Porque eu gosto muito da Vitória também Eu gosto de todos Mano, não é assim, gente Não é tipo Ah, é meu, é meu Não, é tudo igual, tá? É tudo igual Só pra deixar bem claro isso Bro, that's great Então a Vitória vai ser minha A Babi da minha mãe Branquinho da Maria E o Stifler do meu pai No momento a gente tá com 4 cachorros só E a gente tem tudo isso de cachorro Porque minha mãe e meu pai tem pet shop E aí a gente sempre tem cachorro Sempre pega cachorro de adoção Sempre, meu Deus do céu, bro Então eu vou lá pegar o Branquinho Levar ele pra tomar um banho, bro Pra ficar cheirosinho Pra gente dar pra Maria Já que vai ser um dia de surpresa pra Maria A Maria sempre quis o Branquinho E ela também sempre quis um boné rosa E eu nunca dei um boné rosa pra ela Então eu vou lá comprar um boné rosa pra Maria Daqui a pouco a gente pega o Branquinho Pra levar pro pet shop Pra deixar ele bem cheirosinho Bro, that's great Mano, tô 2 horas andando aqui já Não acho nenhuma loja Pra comprar o boné da Maria Bro Gente, tô na loja já Agora eu só preciso achar um boné rosa pra Maria Gente, eu posso dar uma gravada aqui? Tranquilo? Vou dar uns gritos, tá bom? Posso dar uns gritos? Vou dar uns gritos Oh, bro That's great Mano, que tipo de pessoa Que entra na loja pra comprar um boné Começa a gritar que nem um retardado Gente, eu achei uns bonés aqui Mas não tem nenhum boné rosa, tá ligado? Tipo boné marrom, cinza, vermelho Mas não tem um boné rosa Eu preciso de um boné rosa pra dar pra Maria Porque se eu der um boné qualquer pra ela Ela não vai gostar Preciso da sua ajuda Eu preciso de um bonézinho rosa Rosa Tem, então tudo que você quer Mas pra minha irmã de 10 anos Não pode ter qualquer boné Tem que ser um boné especial pra ela Exclusivo? Exclusivo pra ela Bonézão rosa exclusivo pra ela Mano, eu sou muito burro Eu fiquei 2 horas procurando boné rosa E olha aqui embaixo o tanto de boné rosa que tem E eu fiquei 2 horas procurando boné rosa aqui Porque você é burro? Não, é esse mesmo É esse, é esse, é esse Você escolheu, eu confio em você Deixa eu ver como vai ganhar você Olha que menininho lindo O mais bonito que tem Não existe uma coisa mais linda Gente, tô com o boné da Maria em mãos Mano, confesso que até eu vou usar um pouco Esse boné aqui que eu gostei, bro Dib for haters Os caras só dão risada na minha cara Os caras ficam achando que eu sou idiota O internet, o doidinho O doidinho, o doido É o mesmo, bote Agora não, tem que fazer um dive for haters Pra aparecer no vídeo tem que fazer assim Dib for haters, todo mundo Dib for haters Bonezinho em mãos É nóis, rapaziada Por quê? Agora eu saio correndo sem pagar Ladrão Só fiz isso porque os caras são gente boa Porque se os caras... Eu ia roubar o meu quarto, tem a ficar aqui Olha que burro Não sei nem roubar direito aqui, bro Agora eu vou pagar aqui Daqui a pouco eu volto Pera aí, rapidinho Um minutinho, um minutinho, bro Depois... Uma hora depois Já tô até com o boné da Maria na cabeça Que eu falei, eu vou dar pra ela Mas antes eu vou usar um pouco Ó o branquinho aqui É o mais lindo do mundo todo Né, meu lindo? Dá um beijo Dá um beijo Olha como ele é muito lindo, gente Vamos tomar um banho? Quem quer tomar banho? Acho que ele não quer não, hein? Acho que você não tá afim, hein? Você tava deitado, dormindo Eu te acordei Foi, filho, foi, filho Então é isso Vou levar o branquinho pra tomar banho agora E lembrando que eu vou dar ele pra Maria Mas ele ainda vai continuar sendo o meu Morando aqui em casa Vai ganhar todo o meu amor do mundo Tá, meu filho? Tá, meu coisão? Vamos embora Vamos tomar um banho? Vamos Parece um travesseiro Dá até pra dormir, né? Gente, tô aqui no pet shop O branquinho já tá aqui pra tomar um banho, né, meu amor? Daqui a pouco eu volto, tá? Pra te dar um beijinho Essa aqui é a Mona Laysa dando um trato aqui, ó Dá um salve, Mona Laysa Mona Laysa, frio Olha aí Aqui tem uns cachorrinhos, né? Dando uma secada na máquina Tô dando uma boa Eu já volto, tá? Um minutinho, dez minutinhos eu já volto Então, gente, esse aqui é o pet shop A São Pet, é o pet shop da minha mãe Meu pet shop da minha família Então, se você morar pela região de São Miguel Paulista Vila Jacuí Pantanal Santo Chinês Quiser trazer seu cachorro aqui Ou quiser, a gente vai buscar o seu cachorro na sua casa também Tudo numa boa World of War Haters Traz seu cachorro pra dar banho aqui Quem sabe um dia você não venha aqui trazer seu cachorro E eu tô aqui A gente tirou uma foto A gente dá um beijinho assim Um abraço Agora eu tô indo pra minha casa E depois eu volto pra pegar o branquinho aqui Super cheiroso pra dar pra Maria Maria, emissão Ó, agora tem sofá novo A Maria não sai do sofá, né, bro? Não sai da cozinha Deixa eu passar minha bunda na sua cara Imagina eu dou um peito agora Imagina, ó A Maria peita pedido, gente Meu Deus do céu Uma vez ela deu um peito quase que eu caí pra trás Maria, eu vim te encher o saco aqui, ó Só um pouquinho Que barulheta Ô, Mar Barulheira, bro Você tá brabo? Maria, faz um dab for hate Ó, é um vídeo legal pra você, hein Vídeo de surpresa pra você Eu não sei se a surpresa é ruim ou boa, hein, bro Pode ser uma surpresa ruim Posso te jogar da janela hoje Posso passar minha bunda na sua cara e peidar assim, ó Vou peidar, ó Vou peidar Vou peidar Maria, vem cá Vem cá Levanta aqui e vem aqui na luz aqui comigo, bro É um vídeo Que eu acho que você vai gostar muito É algo que você vai ganhar Que você vai gostar muito Não tem nada que a Maria queira A Maria nunca mais me pediu nada Só Nutella Que ela quer comer Nutella o tempo inteiro de 24 horas por dia Só que Vou pegar E vou te dar um novo presente, tá bom? Então bate aqui e faz um dab for haters, bro Mas antes você vai ter que deixar o peidar na sua cara Só o peido Chato pra cá Eu vou chamar o participante aqui Vem cá, vem, Branquinho Vem cá Sobe aqui, Branquinho Vem cá no meu peito Vem Pode vir Cadê você vindo? Você tá aqui e não olha pra câmera? Maria, eu e o Branquinho A gente tá aqui pra te contar uma novidade Pra te contar uma surpresa Você já desconfia o que que é? Sim Que droga Eu não consigo fazer nenhuma surpresa direito Maria A partir de hoje O meu cachorro Vai ser a Vitória E o seu cachorro Vai ser o Branquinho Bro Sério? Branquinho Ai, eu já sabia Minha mãe me contou Você jura? Sim Ô mãe! Calma aí Daqui a pouco eu vou te bater Maria, agora ó Responsabilidade do Branquinho É sua, tá bom? Você que vai ter que botar comida Ele vai ali pra passear Tudo seu Ah, ainda bem que você falou que o cocô vai ser seu, né? Cocô seu também Cada um tem sua responsabilidade Né? Minha coisinha mais linda do mundo Maria, você tá com o cachorro mais bonitinho da casa É o Branquinho Como você sabia? Minha mãe te contou? Ela falou o que? Que eu ia te dar o Branquinho? Assim? Na alta? Sim Eu vou lá bater nela Eu acho que o Branquinho tá falando assim, ó Que eu sou mais bonito Mais legal que a Maria, hein, bro? Nada a ver, irmão Ai, eu quero saber Que palhaça Por que que você contou pra Maria Que eu ia dar o Branquinho pra ela? Você não quer ser uma surpresa? Mas você não ia dar pra ela? Ia E o que que tem que contar? Porque ia ser um vídeo, bro Uma surpresa Uma surprise Desculpa Por que você fez um dab, bro? Você não merece o poder Do Daddy for Haters Era surpresa? Mas faz surpresa então agora Meu Deus Meu Deus, bro Na hora que eu dei o Branquinho pra Maria Eu achei que a Maria falou Nossa, conseguiu o Branquinho Porque ela queria muito Aí ela falou Nossa, eu já sabia Porque sua mãe me contou faz tempo Mas você não ia fofoqueira, né, Maria? Porque você foi falar pra ele que eu te contei Não, fofoqueira é você Minha mãe tem a fofoqueira Porque se minha mãe não tivesse contada A surpresa seria demais Legal, emocionante Nada, mas é legal Fenta fazer um Daddy for Haters daí, mãe Vai Ai, ai, ai Era um Daddy for Haters Não um Daddy for Surco na minha cara Maria, responsabilidade do Branquinho Tá com a Maria Da Babi com a minha mãe Vitória A Vitória é de quem? A Vitória é minha agora, né Tá mais linda assim, ó Dá um beijo É uma Vitória mais calma Tocou pra ração, cara Ai, dá um beijo então Dá um beijo então Meu, não pula essa parte Que eu tô aqui pra salvar a sua vida, bro Daddy for Haters Eu já falei do meu curso uma vez E vim falar de novo Mano, o meu curso É um curso muito direto É um curso muito tranquilo De ser feito Pra você fazer esse curso Você não precisa ter uma câmera boa Uma iluminação boa Basta você ter apenas o seu celular Que você já consegue fazer o curso No curso, além de eu dar várias dicas legais Pra vocês ganharem muitos inscritos E muitos seguidores Eu ainda dou algumas dicas De como você usar o seu celular Pro vídeo ficar top, ó Ficar ó, ó, ó Então se você falar Ai, João, eu não tenho uma câmera Eu não tenho um computador Então eu não vou comprar o curso Porque não vai dar certo pra mim Meu, confia em mim Que vai dar certo sim Lá tem um vídeo de graça Pra você assistir tranquilamente Então se você sonha em ser youtuber Sonha em ter inscritos Assim que nem eu 3 milhões de inscritos eu tenho, bro A minha namorada tem mais de 1 milhão de inscritos, bro Então se você sonha em ser que nem a Luís Ou sonha em ser que nem eu Ou sonha em ser que nem um youtuber Aí, algum famoso Algum instagramer Clica no primeiro link da descrição Tenho certeza que você não vai se arrepender Lá tem um conteúdo gratuito Pra ver se você quer ou não comprar Mas é sério Conversa com seu pai Conversa com a sua mãe O valor tá muito baratinho Então clica no primeiro link Pra você ser um youtuber famoso também, bro Uma youtuber famosa Uma blogueira Não sei Deve só haters Clica no primeiro link da descrição aí Branquinho, vem cá Deixa eu te contar uma coisa Você é da Maria Muita saudade de você Eu não consigo ficar longe de você Meu coisas mais lindas, tá bom? Não precisa ficar triste, tá? Você é meu e da Maria Pode ser? Só que você vai ser um pouco mais da Maria agora, bro Mas a gente se ama ainda, tá? A gente se dá um beijo assim, tá bom? Minha coisinha minha Dá tchau pro vídeo Finaliza esse vídeo aqui, hein, meu coisinha Olha, ele é muito lindo Então a Maria conseguiu o que ela tanto queria Que era ter o branquinho pra ela Eu vou ficar com a Vitória Meu pai com o estifre Minha mãe com a Babi Só que tudo nosso Tudo numa boa, bro Tudo da 4 haters, bro Só que a Maria já sabia, mano Que pena É nóis Deixa o like, se inscreve no canal E tchau